Oi bonitas e bonitos, o vídeo de hoje faz parte da nossa série, da nossa playlist, enfim, que são as tendências de inverno de 2018. Então se você perdeu os outros vídeos, vou deixar linkado no box de informações, enfim. Mas antes de continuar esse vídeo, eu quero te pedir o que? Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho. Se você ainda não faz parte da nossa família, já ativa aí pra que você receba todas as notificações, porque segunda, quarta e sexta tem vídeo novo no canal. Uma das coisas que antes de continuar esse vídeo, eu também quero falar pra vocês é que hoje eu vou falar sobre acessórios, mas eu vou trazer um vídeo especificamente sobre sapatos, sobre bolsas, enfim. Então hoje a gente vai falar mais sobre bijuteria, semi-joias. Tudo aquilo que vem nas passarelas é o lado criativo da moda. Ou seja, se você viu muito babado na passarela, aquela coisa assim surreal, enorme, cheio de coisas, enfim, não necessariamente isso vai estar na loja, ok? Tudo aquilo que vem pra loja é uma releitura, é uma ideia do que esteve nas passarelas. Então todas as fotinhos que você vai ver aí, né, através dessas imagens, é só pra você ter uma ideia do que vai estar em alta e do que dá pra ser feito, do que dá pra trazer pras ruas num modelo bem street style. Claro que algumas coisas aí a gente já está vendo, mas algumas coisas são ideias. Então o primeiro item são os brincos, que foi assim, algo que bombou, que reinou em quase todos os desfiles, principalmente eles grandes, descombinados, de formas de franja, enfim. Nada muito pequenininho, nada muito assim delicadinho, sabe? É algo bem surrealista, bem maxi mesmo, bem grande. É pra aparecer. Por quê? Lembra do vídeo anterior que eu falei pra vocês, que vai vir muito assim, superfície mais plana, uma cor só, uma coisa mais elegante, mais assim, fechado, enfim. O que eles querem trazer? Que o acessório seja o wow do momento, sabe? Seja aquilo que vai trazer realmente a evidência do seu look. Por isso que eles trouxeram muito o MAC. Então começando dos brincos, por exemplo, os brincos de festa, veio muito naqueles modelos de franja. Lembrando meio que o lustre, sabe? As luminárias. Então eles trouxeram muito para o brilho, os esvarovs, sabe? Tudo aquilo que trazia muito, sabe? Tudo que eluzia. A ideia desse brinco é realmente trazer um balanço, sabe? Então todas as vezes que a pessoa usar isso, vai trazer aquele balancinho. Vieram em formas mesmo do brilho, ou então aquelas franjinhas mesmo, parecendo de cortina. Então isso continuou, por exemplo, nesses desfiles. Outro detalhe bem importante é que ele vem bastante descombinado. Então o lado de um jeito, outro lado de outro jeito, ou então até mesmo o brinco apenas de um lado só da orelha e o outro lado sem nada. Outro detalhe importante também são as argolas, e elas vêm não fininhas, sabe? Ela vem para aparecer, para mostrar e não se esconder nos cabelos. São as argolas bem estruturadas, assim, bem bonitonas e para chamar atenção. Próximo item são os maxicolares. Eles continuam e ele vem de uma forma bem rústica, principalmente num material mais metalizado. Então é uma das coisas que a gente vai, assim, ver demais também. São as pedrarias, mas principalmente um modelo mais rústico. Não sei se vocês estão assistindo aí aquela novela, Deus Salve o Rei, mas vocês percebem que o material é mais rústico, é mais metalizado, são mais pedras, assim, diferentes. Então é basicamente essa ideia que a gente vai ver bastante agora nessa próxima estação, que são materiais um pouquinho mais pesados. Sai daquela leveza, né, principalmente do maxicolar, e entra de uma forma mais rústica, mais robusta, mais pesada em si mesmo, sabe? As chokers continuam, mas de uma forma também repaginada, principalmente com aquelas flores gigantes, assim, para mostrar, sabe? Para aparecer, e essa ideia de mix, tanto da choker quanto de correntes mais longas, também essa mistura continua. Foi uma das coisas que a gente viu bastante na primavera-feirão, e vai continuar, vai perdurar agora também no outono-inverno. Pensando nos detalhes, como as flores, por exemplo, que vai estar bem em evidência, as pérolas também continuam, e o que é legal é que ela vem em tudo, assim, tanto em colares, quanto em brincos, quanto também nas roupas, calças, blusas, enfim. A pérola continua, o que é bem legal, porque a gente também viu na estação anterior. Isso que é bem legal, né, gente? Saber que dá para você usar aquilo que você comprou antes, e dá para você continuar usando, e não vai precisar trocar todo o seu armário para ficar na tendência e estar na moda, né? Até porque aquela ideia do tem que ter, eu acho que já passou. É só para a gente realmente entender o que dá para ser utilizado, e o que dá para ser aprimorado nos nossos looks. Próximo item que eu amo, gente, eu usei muito tempo atrás, tipo nos anos 2000, sabe, assim, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu usei muito, foram as boinas. E a gente está vendo, assim, demais, principalmente no Street Style, as gringas estão usando muito. Claro que o chapéu, ele veio, assim, de uma forma bem forte, né, nas passarelas de Paris, mas principalmente as boinas. Tanto naquele estilo mais francesinha, quanto aquele estilo mais rebusto, assim, sabe? Uma forma bem diferenciada. A Dior, ela trouxe muito isso, então as gringas começaram a usar, mas ele vem de várias formas, de várias maneiras, tanto no veludo, quanto no couro, quanto no vinil, e até mesmo na pele. Sim, pode ser uma pele original, né, que não é tão legal, mas as peles fakes também vai ser usado muito, e principalmente também nas boinas. A ideia é realmente trazer esse calorzinho, dar aquela esquentada no couro da cabeça, mas que fica muito estiloso, e eu acho, assim, que as lojas vão aderir bastante, até porque o nosso inverno, apesar de não ser tão inverno assim, mas eu acredito que é um estilo da moda que vai realmente cair no gosto da galera. Próximo item também são os cintos, e ele vem também de uma forma bem aparente. Pode ser colocado em cima da camisa, em cima do blazer, em cima do colete, sim, gente, o cinto, ele veio pra aparecer, e não é aquele fininho, não. São os mais largos, com fivelas mais trabalhadas, é uma das coisas, assim, que eu acho bem legal. Mas, claro, que sempre tem que dar aquela medida, porque senão ele pode quebrar teu corpo no meio, e que, de repente, pode não te favorecer tanto. A ideia do cinto realmente é chamar atenção, principalmente aqueles que não estão ligados totalmente à roupa. Então, por exemplo, você comprou um blazer e vai colocar por cima, o que a gente viu, enfim, vimos sim. Então, não é da mesma cor, sabe? Não é do mesmo tom. Às vezes, é um cinto preto com um blazer cinza, sabe? Assim, pra dar realmente aquela modernizada, aquela repaginada no look, o que fica muito diferente. Mas, claro, que é muito questão de gosto, muito questão de estilo. Mas eu acho que fica bonito, dependendo com o look que você vai usar, o cinto, sim, ele pode te favorecer. Mas, cuidado, porque ele também pode quebrar no meio, amiga, e você ficar bem estranha. Pode ser que fique legal, pode ser que não fique tão legal assim. Então, é bom a gente dar uma avaliada no look pra saber se vai me favorecer ou não. E, por último, gente, o broche. O broche continua, e o que é bem legal, só que ele não vem de uma forma tão delicada, sabe? Ele vem, por exemplo, nas golas, bilateral, uma coisa assim, mais pra chamar atenção, meio que se fazer de colares, sabe? Ele é uma introdução da roupa, assim, é uma mistura da roupa, como se ele fizesse parte. E o que é legal também é usar nas mangas. Eu achei essa ideia muito legal. Ele dá um destaque diferente em todo look, seja na gola, seja na manga. Então, ele não vem só na forma de lapela, sabe? Que eu achei maravilhoso, divino mesmo. Vou aderir a essa moda porque eu achei bem estilosa. E, pensando de uma forma geral, esses foram os itens, esses foram os acessórios. Quais as cores, Sueli? Eles trouxeram diversas formas, diversas maneiras. Uma das coisas que a gente vai ver muito é o vermelho. Então, apesar da nossa cor do ano ser o violeta, o vermelho, ele é a aposta agora do inverno, né? Na verdade, a gente viu muito também na primavera. Então, o vermelho, ele é meio que a aposta do inverno e que vai ver muito, assim, em roupa, em sapato, em acessório, enfim. Mas outras cores também. Eles não trouxeram uma cor específica. Por exemplo, só o prata, só o dourado, só o rosê. Não. Eles trouxeram a forma do metal em si. Então, é bem legal você conseguir trabalhar com isso. Até porque algumas pessoas ficam melhor de dourado, outras pessoas ficam melhor de prata. Então, isso é legal. É pra você realmente não precisar ficar tudo combinandinho também, bem, sabe? A maneira desestruturada, a maneira, assim, sabe? Realmente surrealista de ser veio muito em alta. E é legal que dá pra você trabalhar com cores diversas, com formas diversas, com materiais diversos. Então, eles trouxeram tanto do couro, quanto realmente o vinil, quanto realmente o material mais metal em si. A diversidade das coisas tá bem alta, então, não vai ter erro, amiga. É só realmente pra você entender que dá pra você usar, mas de formas realmente diversas. Ok? Então, é isso, bonitas e bonitos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que vai estar tudo lá no blog. Me segue também no meu Instagram, Sua Sartorato. Espero vocês lá comentando e curtindo todas as fotinhos, tá bom? Então, que Deus abençoe muito vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.